O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Amui e o curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amui, advogado militante em direito de trabalho, direito previdenciário. Estaremos agora iniciando o nosso segundo conteúdo. Falaremos sobre os dependentes da Previdência Social, elencados pela Lei nº 8.213, para tratarmos com mais cuidado da questão dos segurados especiais, conforme já inicialmente discutimos na aula 1. Lógico, temos muito mais coisas para debater, muito mais questões para debater, mas isso chegamos para um outro momento. Agora trataremos especificamente dos dependentes, aqueles que a legislação tipificam como beneficiados de eventuais direitos junto à Seguridade Social. Pois bem, o artigo 16 da Lei nº 8.213, elenca o rol daqueles que são considerados dependentes dos segurados da Previdência Social. A primeira questão que eu preciso entender daquele rol de dependentes é que eu vou classificá-los por classes. Na primeira classe, eu terei o cônjuge, o companheiro, os filhos, enteados ou tutelados, menores de 21, certo? Ou aqueles que estejam na condição de inválidos. Classe 1. Na classe 2, nós teremos os pais. E na classe 3, nós teremos os irmãos menores de 21 anos ou inválidos. Então, primeiro momento, olhamos a caracterização de cada uma das classes e pensamos, ótimo, muito fácil, a qualquer momento posso ser enquadrado como dependente. Não. Alguns detalhes nós precisamos observar para tratarmos com mais acuidade quem são esses dependentes para que, assim, possamos pleitear os benefícios inerentes a essa classe. Auxilio à reclusão, um dos benefícios devidos aos dependentes, a pensão por morte, que é o que nós mais estamos acostumados a analisar. Então, caracterizei aquele indivíduo como dependente, aí eu vou passar a análise para a concessão dos benefícios previdenciários. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer a análise de cada uma das classes destes dependentes, questões importantes a serem estudadas, entendimento jurisprudencial e como será aplicada a concessão de benefícios em razão de cada um destes dependentes. Então, vamos lá. Primeira classe, conjo ou companheiro. Temos questões polêmicas, principalmente em razão da forma como o cidadão conduz as suas relações conjugais. O cônjuge, né, indubitavelmente todos sabem, aquele que mantém uma relação contratual de matrimônio, devidamente constituída pelas leis civis e, em tese, mantém aquele convívio familiar. E temos o companheiro, a companheira, que são aqueles que mantêm uma união estável com o segurado, regularmente constituída para fins de família, de saber público e que mantém aquele convívio familiar. Professor, mas por que o senhor falou que a análise deve ser feita conforme a realidade hoje com o qual o indivíduo conduz a sua família? Vamos citar aqui alguns casos em que eu, no meu exercício profissional, já me deparei e que me traz, lógico, o interesse em compartilhar com vocês que hoje assistem ao TV Justiça. Primeira situação, imaginemos um homem que trabalha como vendedor externo e, nessa execução do seu trabalho diário, ele necessite permanecer por um período em uma cidade e, em outro período, em outra cidade. Esse vendedor externo, ele resolve, em uma cidade, manter união estável com uma determinada mulher. Então, ali ele mantém convívio familiar, público, notório, com interesse de formar família. Então, tudo bonitinho nos termos da lei. Fica 15 dias. Viaja para a cidade B e, ali, ele conhece uma outra mulher. Sabemos que o coração humano se apaixona fácil. Então, por essa razão, ele mantém com aquela mulher também o convívio familiar, estável, duradouro, público e com interesse de formar família. Embora muitos não concordem e que isso possa gerar uma consequência, às vezes grave, perante alguns membros da sociedade, mas é uma realidade. E a advocacia, ela deve estar fora desses parâmetros básicos da sociedade e analisar as questões mais pontuais. De forma a sempre buscar a proteção daqueles indivíduos, trazendo-lhes dignidade, que é o principal ponto, já elencado lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e, ao mesmo tempo, trazendo a essas pessoas o direito a uma proteção social. Então, nesse caso, eu tenho cidade A, cidade B, trabalhador externo, que mantém duas uniões estáveis. Pergunto, esse vendedor morre, quem tem direito ao benefício previdenciário? Temos jurisprudências para todos os gostos, temos discussões para todos os gostos, mas eu gosto sempre de elencar aquela em que eu entendo como a mais acertada, aquela que atende mais os anseios principiológicos do direito previdenciário. Eu não posso ficar adstrito, como já dito, a esses conceitos basilares de família, elencados, às vezes até mesmo, por questões religiosas, principalmente por vivermos em um país laico. Agora, o que eu preciso analisar para o direito previdenciário é a questão social, a questão protetiva, a questão da dignidade. Então, quem teria direito a um benefício previdenciário na condição de dependente? Na minha opinião, as duas. Por quê? Porque eu não tenho uma relação extraconjugal de forma a prejudicar uma família ou convivio familiar. No caso em que for discutido, eu tenho um homem que mantém relação com duas mulheres, certo? Essas mulheres imaginam viver em união estável, imaginam ser as únicas na vida daquele homem e, por consequente, em razão do seu óbito, ambas terão direito a benefício previdenciário. Como será implantado esse benefício? Pego o valor a que terei direito segurado, faço a média determinada pela lei, 80% das maiores contribuições e vou ratear entre as duas, caso eu não ache nenhum outro dependente. Agora, trabalhemos com o nosso tema, segurados especiais. É possível que um segurado especial tenha tal situação e, depois, o seu direito seja estendido a essas duas mulheres? Sim. Vamos imaginar um indivíduo que tem uma pequena propriedade rural, de um módulo fiscal, no município A, e tem herdado, ou, às vezes, conseguido, adquirido, uma pequena propriedade, de também um módulo fiscal no município B, ambas de pequeno valor, ambas de tamanho quase irrelevante, mas que ele mantém ali, naquelas duas localidades, seu trabalho em regime de economia familiar. Numa localidade, ele tem uma mulher, com quem é casado, mantém uma relação contratual de matrimônio regulada pelas leis brasileiras e, na outra propriedade, ele mantém a união estável. Em ambos os casos, nós estaremos diante da, de acordo com o meu exemplo, de que as mulheres desconhecem a outra relação e ele conta para essas mulheres que ele vai se dirigir a uma ou a outra propriedade para executar as suas tarefas do dia a dia e elas precisam ficar nessas propriedades para a execução das atividades mais comuns, para não prejudicar a produção rural, o andamento da produção rural, que todos sabemos que é algo comum. Então, esse indivíduo falece, essas mulheres teriam direito ao benefício previdenciário? Olha, atualmente, a jurisprudência tem retirado o direito daquela outra mulher e protegida aquela com quem há uma relação matrimonial contratual regulada pelas leis brasileiras. Agora, eu me pergunto, seria justificável retirar o direito dessa mulher que vivia em regime de economia familiar, entendia ser a única daquele homem, em razão de conceitos conservadores? Entendo eu que não. Então, nesse caso, você comprovou que havia uma relação duradoura, uma relação conjugal afetiva e que elas desconheciam a relação extraconjugal, pelo princípio da proteção, necessário se faz que ambas tenham direito ao benefício previdenciário, mesmo em se tratando de segurado especial. Aí você me pergunta, professor, mas espera aí, o cara tem duas propriedades e ele será enquadrado como segurado especial? Sim. Por quê? Porque, de acordo com a lei que nós estudamos lá na nossa primeira aula, aquela quantidade de módulos fiscais, quatro, eles não necessitam ser em uma propriedade contínua, eles podem ser descontínuos. Então, é possível que eu tenha duas propriedades por N motivos, mantenha o meu trabalho em regime de economia familiar e seja enquadrado como segurado especial. No exemplo que foi citado, cada terra, cada propriedade tem um módulo fiscal e em cada uma delas ele executa a sua atividade em regime de economia familiar, que é um rudimentar, trabalhando com aquilo que ele produz e retirando da terra o seu próprio sustento. Então, nesse caso, essas duas dependentes enquadradas na primeira classe teriam direito a um benefício de pensão por morte. No caso, deveriam ratear, 50% para cada, aquela proporção do salário mínimo, que é o valor devido hoje ao segurado especial, por força que dispõe o artigo 39 da lei 8.213, de 91. Agora, precisamos estar atentos, especialmente, às relações homoafetivas. O STF reconheceu, em meados de 2010, o direito do cidadão que mantém uma relação homoafetiva a registrar esse casamento em cartório. Então, hoje, lógico, né, indubitável o direito daqueles que mantêm uma relação homoafetiva a registrar esse casamento e tornar público a sua convivência conjugal. Na minha opinião, até demorou demais para reconhecer o direito dos homoafetivos. O que nós não podemos fazer é limitar essa relação à zona urbana. É possível que tenhamos relações homoafetivas na zona rural. Então, quando eu leio o termo companheiro ou companheira, devemos estar diante de uma relação homoafetiva, inclusive. Aí você me fala, ah, professor, mas eu, fazendo a leitura da lei, né, 8.213, lá no seu artigo 16, ou no artigo 16, lá do decreto 3048, barra 99, eu percebo a redação de que a união estável será reconhecida por pessoas de sexos distintos, homem e mulher, conforme determinado pela lei 11.788, lá de 2008. Olha, essa normativa vem antes do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal e contraria tudo o que dispõe em relação aos direitos individuais de cada pessoa. Então, por essa razão, aquela descrição dada pela legislação deve ser tratada de forma irrestrita. Ou seja, eu posso reconhecer a união estável entre homem e homem, mulher e mulher, inclusive para fins de caracterização da dependência como, da dependência em relação ao segurado especial, certo? Então, tomemos muito cuidado em analisar essa situação para fins de caracterização dos dependentes. Então, foram dois casos em que eu tive acesso. Nos dois casos, nós conseguimos dividir a pensão por considerar que as mulheres desconheciam a outra relação vivida, né, pelo homem. E, lógico, lembrando que também isso é possível que aconteça com as mulheres, né, manter uma relação com dois homens, né, e esses dois homens, em caso de seu óbito, teriam direito a eventual benefício previdenciário. Na segunda parte dessa classe 1 dos dependentes, nós temos os filhos, né. A legislação, a Lei nº 8.213, caracteriza, como membro do grupo familiar, os filhos maiores de 16 anos. Lá na aula 1, nós debatemos o conceito, a caracterização de segurado especial. Se o membro do grupo familiar, aquele que tem mais de 16 anos, executar a atividade campesina, explorar a atividade rurícula para a sua subsistência ou para melhorar a subsistência familiar, ele vai ser enquadrado como segurado especial para fins totais de direitos previdenciários. Então, por exemplo, ele está executando sua atividade, sofre um acidente e fica inválido. Então, aquele rapaz ou aquela moça que tem entre 16 e 18 anos, teria direito a algum benefício previdenciário? Se eu demonstrar a execução da atividade rurícula, de forma como explicado anteriormente, em regime de economia familiar, para a própria subsistência, sem empregados permanentes, em terras de até quatro módulos fiscais, sim, ele poderá receber o benefício da aposentadoria por invalidez no importe de um salário mínimo. Agora, a questão do dependente não está adestrita à execução da atividade rurícula. Para caracterizar aquele indivíduo como dependente, basta que ele seja filho menor de 21 anos ou filho inválido, e desde que a invalidez tenha ocorrido em período anterior a completar esta idade. Passemos, primeiramente, antes de continuarmos o nosso estudo sobre dependentes, à primeira pergunta dos nossos alunos. O dependente, para fins de enquadramento previdenciário, não necessita executar a atividade rurícula, nem ser enquadrado como segurado especial. Pensemos, por exemplo, uma criança, ali com seis meses de vida. O pai executa a sua atividade rurícula na condição de segurado especial e, infelizmente, vem a óbito. Aquela criança estaria desamparada pelo direito previdenciário? Não. Ela teria direito ao benefício de pensão por morte, se for o caso até dividindo com a sua mãe, certo? E, mesmo assim, e lógico, enquadrado como dependente. Ele executava a atividade rurícula? Não. O que eu preciso tomar muito cuidado, para quem advoga, para quem está iniciando o estudo de direito previdenciário, ou até mesmo para concurso público, é não confundir o integrante do grupo familiar para fins de caracterização como segurado especial e o conceito de dependente. O dependente é todo aquele pertencente àquelas classes que, inicialmente, nós estudamos, que pertençam ou que sejam caracterizados e vinculados ao segurado da Previdência Social, certo? Então, não é necessário que o dependente do segurado especial execute a atividade rurícula para fins previdenciários. Então, vamos lá. Sanada a nossa dúvida, continuemos o estudo em relação ao 16 da Lei nº 8.213, de 91. Dentro daquele conceito de filhos, que nós estudamos anteriormente, aqueles que têm até 21 anos, ou filhos inválidos, desde que essa condição tenha ocorrido antes de completar a idade, conforme dispõe lá o Decreto 3.048, barra 99, é importante analisarmos a questão envolvendo o filho e o curso no ensino superior. Então, por exemplo, a pensão alimentícia hoje, que o indivíduo pleiteia em razão do seu pai ou sua mãe na condição de divorciados ou que não exerçam o poder familiar, ela pode ser estendida, de acordo com a jurisprudência, até os 24 anos, caso ele comprove estar cursando a faculdade ou colégio, estar estudando. No caso do direito previdenciário, aquela data estipulada pelo legislador, 21 anos, aquele período de 21 anos, ele é taxativo. Então, a jurisprudência não tem admitido, infelizmente, a continuidade da prestação previdenciária após completar 21 anos. Professor, mas por que, infelizmente? Porque nós devemos entender que o provedor, aquele que lá no direito de família não tem o sustento do seu dependente até os 24 anos, caso esteja cursando um ensino regular, ele também protegeria essa criança, essa pessoa, ou esse adulto até os seus 24 anos, em tese, caso estivesse vivo. Então, não é justo que eu exclua o direito daquele estudante aplicando ao direito previdenciário uma limitação taxativa aos 21 anos. Então, hoje, particularmente, eu discordo do que vem entendendo a jurisprudência e entendo que ela deveria rever o seu posicionamento com base nos princípios da dignidade e da proteção. e traria ainda mais a questão do direito à educação, porque se ele não tem benefício previdenciário, se o seu provedor está morto, falecido, e não consegue prover o seu estudo, qual a chance dele continuar ou manter o direito à educação. São ínfimos, a não ser que ele seja protegido, dependendo da situação, pelas bolsas hoje concedidas pelo governo federal ou por alguns governos estaduais. Então, entendo eu que essa questão de completar 21 anos e automaticamente cancelar o benefício previdenciário deveria ser revista por nossa jurisprudência. Continuando, cônjuges. Enquanto casados, companheiros. Enquanto mantém o meu estável, tranquilo, já estudamos. E o ex? Eu sempre falo para a pessoa que vai manter uma relação com uma pessoa já divorciada ou com uma pessoa que já manteve o meu estável, que ela saiba que no futuro ela talvez terá de dividir direitos com a ex. hoje uma das principais características do direito previdenciário é trazer à tona uma pessoa que viveu com aquela pessoa há muitos anos em relação estável ou até mesmo regida pela lei civil. O que o legislador hoje exige para a caracterização do ex-cônjuge ou ex-companheiro como dependente da previdência social? exige que ele comprove ser dependente dele em relação à prestação alimentar. Então, lá no direito de família houve o divórcio, houve o encerramento daquela união estável. Se ele recebe alimentos, aquela prestação alimentar, ele mantém a sua condição como dependente. Se ele não mantém aquela prestação alimentar, ele não é considerado dependente. Agora, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem dado um posicionamento interessantíssimo em alguns casos que é da necessidade superveniente aos alimentos. Então, embora o ex-cônjuge ou ex-companheiro não receba alimentos, entende o STJ que em caso de comprovação de necessidade superveniente aos alimentos que seria custeado por seu ex-cônjuge, ele tem direito a retornar ao status de dependente. Então, o indivíduo casou novamente, tem a sua mulher, tem seus filhos e não provém os alimentos do ex-cônjuge. Até aí, tranquilo. Conforme determinado por acordo judicial, sentença, etc. Todavia, em momento futuro, aquele cônjuge, aquele ex-cônjuge, demonstra necessidade de alimentos a serem prestados por seu ex-marido ou por sua ex-esposa. Neste momento, passa a surgir o que chamamos de necessidade superveniente e ele volta a ser enquadrado como dependente para fins de direito previdenciário. Então, regra geral, ex-cônjuge ou ex-companheiro para manter a condição de dependentes do segurado, devem receber prestação alimentícia. Exceção ou situações excepcionais é quando aquele dependente tenha perdido sua condição em razão do divórcio e tenha abdicado do direito de alimentos, mas demonstre futuramente a necessidade superveniente a essa prestação alimentar, que deveria ser mantida ou subsistida por ex-cônjuge ou ex-companheiro. Nessa situação, é plenamente possível que ex-cônjuge e cônjuge dividam o direito à pensão por morte e, inclusive, o que se refere ao segurado especial. Então, se tiverem só as duas ou só os dois, seria meio salário mínimo para cada hoje, conforme dispõe a legislação. Segundo passo e para encerrar essa primeira classe dos dependentes, é importante que destaquemos os enteados e os menores tutelados. Até aqui, cônjuge, companheiro, os filhos inválidos ou filhos menores de 21, a dependência econômica deles é presumida. Ou seja, o segurado especial foi preso, segurado especial veio a óbito, automaticamente, se eu encontro um desses dependentes, eles receberão o direito previdenciário a título de prestação, pensão por morte ou auxílio de inclusão dependendo da situação. O ex-cônjuge ou ex-companheiro, conforme acabamos de falar, dependeria da comprovação da necessidade da prestação alimentar. Se ele já recebesse aquela prestação alimentar, automaticamente, ele teria direito a se encontrar ao quadrar como os beneficiários na condição de dependente. Só que aí, a classe 1 também recebe os enteados e os menores tutelados. Quais são os requisitos hoje, estipulados pelo legislador? De uma forma bem simples. Primeiro, em relação ao menor tutelado, é que eu demonstre o direito à tutela. Então, se eu comprovo documentalmente ter a tutela daquele menor e ele não ter bens suficientes para manter a sua subsistência, ele será enquadrado como dependente primeira classe da seguridade social. O enteado, devidamente constituído, também, caso não tenha bens suficientes para manter a sua própria subsistência, será enquadrado como dependente primeira classe da previdência social, da seguridade social. O que é importante destacarmos? Caso tenhamos o interesse de levar esse menor tutelado ou esse enteado para a caracterização como segurado especial, eu preciso respeitar a idade, 16 anos, para cima, e a execução do labor diário na forma de economia familiar para a subsistência daquele grupo ou a sua subsistência individual. mas isso é uma outra questão. A questão como dependente basta que aquele menor tutelado ou aquele enteado não tenha bens suficientes para manter a sua própria subsistência. Então, aí eu já vou fugir um pouco daquela primeira classe em relação a comprovar dependência econômica. Para os dois, eu preciso comprovar a inexistência de bens ou quantias suficientes para manter a sua própria subsistência. Estes são, atualmente, os dependentes primeira classe. é importante destacarmos que, historicamente, nós tínhamos um problema em relação ao trabalhador rural. Eu cheguei a iniciar esse estudo lá na primeira aula, mas coisa bem de comentário, e agora faz necessária uma análise mais profunda. Lá no artigo 4º da Lei Complementar nº 11, de 1971, dizia o legislador que, dentro daquele grupo familiar, daquele trabalhador rural, teria direito ao benefício previdenciário apenas um dos seus membros, apenas aquele que fosse o árrimo familiar, aquele que mantesse a subsistência de sua família. Se ele fosse considerado o árrimo familiar, ele automaticamente seria beneficiário da Previdência Social. Isso gerou historicamente aquele medo que eu comentei na primeira aula, que era de cumular uma pensão por morte e uma aposentadoria por idade, por exemplo. Essa questão, com a entrada em vigor da Lei 8.213, com a promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, nós tivemos uma equiparação dos trabalhadores rurais com os trabalhadores urbanos. Então, hoje, é plenamente possível que eu cumule uma pensão por morte e uma aposentadoria por idade. Para que eu receba a pensão por morte, eu devo ser enquadrado como dependente, independentemente de ser ou não ser o árrimo familiar à pessoa falecida. Então, é uma questão importante que nós devemos lembrar para o estudo do direito previdenciário. continuando o nosso conteúdo em relação aos dependentes, nós devemos analisar a segunda parte, os pais. Para que os pais se enquadrem como dependentes daquele segurado, necessário se faz que ele comprove dependência econômica. não basta ser pai ou mãe do segurado especial. Não basta que ele more junto com aquele segurado especial. Então, por exemplo, tem uma pequena propriedade rural, eu, minha esposa e os meus pais. Caso eu venha a falecer, os meus pais, para terem direito a algum benefício previdenciário, precisam primeiramente comprovar dependência econômica. E depois disso, demonstrar que não existe ninguém naquela primeira classe. Se eu encontrei cônjuge, ex-cônjuge com prestação alimentar, companheiro ou ex-companheiro com prestação alimentar, ou aquela necessidade supervinente que já comentamos, filhos menores de 21 anos ou inválidos com qualquer idade, enteados ou menores tutelados, os pais, mesmo que demonstrem independência econômica, não serão beneficiados pela Seguridade Social. Certo? Então, a classe 1, ela será a primeira análise hoje do aplicador do direito para concessão dos benefícios aos dependentes, sendo que a classe 2 só será atingida caso eu não encontre ninguém na primeira classe. Agora, passaremos novamente à pergunta dos nossos alunos para que possamos sedimentar o conhecimento até agora já estudado. Se o dependente não é arrimo familiar, ele consegue benefício para a aposentadoria? Esse entendimento acerca do arrimo familiar, ela é historicamente analisada por força do que dispõe a lei complementar 11 de 71, conforme já estudamos. Então, não é necessário que ele seja o arrimo familiar para se caracterizar, né, para caracterizar o direito dos dependentes da Previdência Social. Então, por exemplo, antigamente, a marido e mulher, a mulher falecia, para que o homem pleiteasse aquela pensão por morte, ele deveria comprovar que aquela mulher era o arrimo familiar ou que ele era inválido. Na condição de inválido, né, necessitaria de uma perícia para apurar aquela sua condição de total e definitiva impossibilidade para o labor, inclusive na condição de segurado especial. Agora, lhe pergunto, hoje, 2014, 2015, 2016, eu chego num morador da zona rural, aquela pessoa já de mais idade, e pergunto quem é o provedor da família? Qual vai ser a resposta? Historicamente falando, culturalmente falando, indubitável que a resposta seja o homem, né, mesmo que a mulher desempenhe uma atividade mais importante naquela região campesina, né, por exemplo, lá na aula 1, nós estudamos alguns dos itens que envolvem segurados especiais, são vários, nós poderíamos falar também da questão de beneficiar artesanalmente o produto, né, ou seja, eu poderia, entre aspas, industrializar a minha produção rural de forma artesanal, de forma mais rudimentar, sem perder a minha condição de segurado especial. Então, às vezes, aquela mulher produz doces, né, tem uma plantação de banana e ela produz doces de banana, compra pequenos potes de vidro, bem simples, coloca lá uma tagem em papel escrita à mão, às vezes até mesmo impressa, mas é uma impressão simples, nada, muito sofisticado, e vende aquele doce à beira da estrada, em mercados, em feiras. Em tese, a principal provedora daquela família, daquele grupo familiar, é a mulher, a responsável por toda aquela produção de doces e a que traz o maior sustento àquele grupo familiar. Se você chegar naquele ambiente residencial e perguntar quem é o efetivo provedor, com certeza, ou na maioria das vezes, sem querer parecer isso um ato preconceituoso, será um homem. Isso é uma questão cultural do brasileiro. Então, olha que prejuízo a lei anterior à Constituição nos trazia. O homem chegar à previdência e informar não ser o arno familiar, não ser o provedor familiar ou ser inválido. Caso contrário, não teria direito do benefício. Podemos acompanhar isso com a quantidade de benefícios não implantados para os homens antes de 88 e que isso vem mudando no decorrer dos tempos. Agora, atualmente, menos ainda, não há falar em nenhuma necessidade de ser aquele indivíduo o armo familiar para que os demais sejam enquadrados como dependentes. Então, se a mulher morreu e o homem comprovar uma relação estável, uma relação matrimonial ou ser ex-cônjuge ou ex-companheiro com direito a alimentos, plenamente possível, aquele homem será automaticamente enquadrado como dependente e terá direito ao benefício previdenciário. Então, não é necessário que o falecido seja o arno familiar para sustento da sua família. Ok? Então, espero ter esclarecido e continuemos agora o nosso conteúdo. lá na classe 3 falamos da classe 1 os filhos menores de 21 os inválidos cônjuge, companheiro ex-cônjuge, ex-companheira enteados e os tutelados os menores. Classe 2 os pais desde que os pais comprovem independência econômica. E na classe 3 nós temos os irmãos os irmãos na condição de inválidos ou menores de 21 anos desde que aquela invalidez tenha ocorrido antes da percepção dos 21 anos. É importante destacar já relatando sobre os irmãos e posteriormente ou simultaneamente tratando dos filhos que eles não podem ser emancipados. A lei traz muito clara essa situação. Então, os filhos não emancipados menores de 21 os irmãos não emancipados menores de 21. Se eles não forem emancipados, se eles não tiverem uma situação que o exclua da condição de dependentes, principalmente no que se refere a um casamento, eles serão dependentes da previdência social. A questão é a classe 3 a dos irmãos também necessita da comprovação de dependência econômica. Então, não basta que o irmão tenha o convívio com o irmão falecido. É necessário que aquele irmão inválido ou menor de 21 demonstre dependência econômica. Atualmente, na zona rural, em se tratando de segurados especiais, como dito lá no começo da aula, é importante que tenhamos muito cuidado em caracterizar integrantes do grupo familiar para fins de direito previdenciário e dependentes. É possível que, numa mesma propriedade, nós tenhamos irmãos desempenhando a sua atividade como segurado especial, cada um deles para a subsistência individual ou da sua família, mas que, todavia, dependendo da situação, não se enquadrem como dependentes para fins de recebimento de benefício previdenciário. Então, por exemplo, nós tínhamos dois irmãos trabalhando, um dos irmãos tem família, esposa e filhos, o outro irmão não tem família e reside naquela propriedade que pertence ao irmão que tem família. Aquele irmão que tem família falece, não está mais presente entre nós, aquele irmão que não tem família teria direito a benefício previdenciário? Nesse caso, não, porque esse segurado especial falecido tem esposa e tem filhos. Se os filhos forem menores de 21 ou inválidos, eles é quem perceberão proporcionalmente o benefício previdenciário, ficando o irmão excluído. Todavia, esse irmão pode continuar o seu labor rural até que ele receba o seu benefício de aposentadoria por invalidez, por idade, perfeitamente. Situação inversa, o irmão solteiro vem a falecer, o outro irmão que possui família e filhos teria direito a algum benefício deste irmão? Não, porque ele já tem toda aquela condição de emancipação civil, certo? aquela situação dele de ser casado, ser provedor da família, o excluiria desse direito a percepção de benefício de pensão por morte na condição de dependente. Então, algo muito simples que não gera muitas controvérsias, inclusive no campo da jurisprudência. Agora, continuando a análise dos dependentes da Previdência Social, partimos para a parte da nossa aula, é importante destacarmos a questão que envolva classe 1, classe 2 e classe 3. Entende a jurisprudência que não impede a concessão do benefício previdenciário aos dependentes, auxílio-reclusão ou pensão por morte, a demora dos demais dependentes a se cadastrar ou a se manifestar como dependente. Então, por exemplo, o segurado especial falece. Tem uma esposa e tem um filho que convive com o casal, filho menor de 21 e a esposa. Os dois se habilitam como dependentes para serem beneficiários da pensão por morte. O NSS irá esperar manifestação de vontade de terceiros? Lógico que não. vai implantar o benefício para a esposa e para o filho e eles receberão enquanto for necessário. Se, porventura, aquele segurado especial possuísse um outro filho não conhecido por aquela esposa, ele poderá, sim, pleitear a sua habilitação como dependente e, nesse momento, participar do rateio daquele benefício previdenciário, sem que, nesse momento, faça jus a parcelas pretéritas, porque a culpa na demora da sua habilitação foi dele. Agora, o importante destacar a má fé. tive contato com duas jurisprudências que informavam que a habilitação dos dependentes a título de benefício previdenciário, pensão por morte ou auxílio e reclusão, excluindo outros dependentes que era de conhecimento daquelas pessoas, é uma ação de má fé. Então, por exemplo, a pessoa casada sabe que o marido tem uma ex-companheira ou uma ex-cônjuge que recebe prestação alimentar e, no momento da habilitação como dependente para se tornar beneficiada da dependência por morte, exclui propositadamente a ex. Entende a jurisprudência que, nesse momento, ela age de má fé. Em algumas situações, determinarão que ela faça o ressarcimento a dependente que foi excluída ou apenas responda por sua litigância de má fé. Então, hoje, em se tratando de dependentes, é importante que façamos essa análise, primeiramente, da boa fé a título de habilitação e, posteriormente, da não necessidade da autarquia previdenciária em esperar a habilitação dos demais herdeiros para fins de concessão de benefício. Porque, senão, nós teríamos uma burocracia tremenda e estaríamos prejudicando o direito à dignidade da pessoa humana, da proteção daqueles que já se habilitaram. Então, essa autarquia não necessita esperar a habilitação de terceiros para que seja implantado o benefício. Agora, partindo já para o final do nosso conteúdo em relação aos dependentes, tratemos de alguns casos interessantes envolvendo dependentes. primeiro caso interessante, o filho, o filho inválido, recupera a sua capacidade para o trabalho. 40 anos, 50 anos, recuperou a capacidade para o trabalho. O benefício previdenciário para ele, pensão por morte, por exemplo, será cessado. aquele segurado falecido, aquele segurado especial, tinha pai e tinha mãe. E os dois tinham dependência econômica, mas não tiveram direito ao benefício em razão da habilitação de um filho de classe preeminente mais protegida. nessa situação, esses pais teriam direito ao benefício daquele segurado especial? Não, porque não há transferência desse benefício após cessar o direito de todos aqueles que foram encontrados em primeira classe. já no segundo exemplo, nós estamos na seguinte situação, o irmão inválido recebe benefício previdenciário, está lá, recebendo tem 5 anos e de repente aparece um ex-conje com direito a alimentos ou um filho não conhecido por os demais integrantes da família e se habilita como dependente. Haverá o rateio entre aquele filho e o irmão? não. Haverá a exclusão daquele irmão na condição de dependente e a habilitação de um herdeiro em classe preeminente mais protegida, no caso, esse filho. Então, exclui a percepção do benefício por aquele dependente anterior, o irmão, e implanta esse benefício apenas àquele que pertence à primeira classe. Então, são questões pontuais muito simples que devem ser analisadas a título dos dependentes hoje da Previdência Social para que, inclusive no que se refere a segurados especiais, possamos analisar melhor os direitos a eles inerentes. Então, passemos agora à última pergunta dos nossos entrevistados. qual a idade para que o dependente seja enquadrado como segurado especial? Uma pergunta interessante porque, volta a reprisar, trata-se daquela confusão entre grupo familiar e dependentes, né, por isso, relevante o conteúdo. O dependente, ele não tem uma idade para se enquadrar a título de beneficiário da Previdência Social, exceto os 21 anos. Então, ou seja, o filho, se ele tem um mês, dois meses, cinco anos, independente da idade, ele será enquadrado como dependente até completar 21 anos. O irmão, a mesma situação, até completar 21 anos. Como eu havia dito anteriormente, por enquanto, a jurisprudência não permite a concessão ou extensão do benefício para aqueles que têm mais de 21 anos que estejam cursando ensino superior, ensino médio, ou seja, estejam promovendo a sua educação. E tem os portadores de incapacidade, os inválidos. Para estes, a única condição exigida hoje pelo Decreto 3048,99, lá no seu artigo 16, é que essa invalidez tenha ocorrido antes de completar 21 anos. Então, independentemente da idade, se ele permanecer na condição de inválido, ele continuará percebendo o benefício pensão por morte ou auxílio reclusão. Só para esclarecer e para encerrar essa nossa dúvida, essa nossa pergunta, aquela questão imposta lá para a qualificação como segurado especial, ou seja, para os filhos maiores de 16 anos, ela não é uma condição para enquadramento como dependente. Então, eu sou filho com 10 anos, ótimo, sou dependente. Sou filho com 10 anos, não sou enquadrado como segurado especial. Sou filho com 16 anos, sou dependente. Sou filho com 16 anos e executo a minha atividade dia a dia para o labor rurícula, para prover a minha subsistência e de minha família. Sou segurado especial, sou simultaneamente segurado especial e dependente da Previdência Social. Então, espero ter esclarecido a dúvida do nosso entrevistado. Agora, já para partirmos para o encerramento desse nosso conteúdo, é apenas importante destacar a questão da evolução jurisprudencial no que tange a qualificação de segurado especial membro do grupo familiar em relação à sua idade. Acabei de comentar que o grupo familiar para ser enquadrado como dependente tem de ter mais de 16. Nós temos hoje posicionamentos jurisprudenciais que autorizam o reconhecimento do segurado especial a partir dos 12 anos caso o labor tenha se desempenhado antes de 88. A partir dos 14, caso desempenhado entre 88 e 98 e a partir dos 16, caso desempenhado a partir de 1998. Mas isso para fins de caracterização de segurado especial integrante do grupo familiar. Os dependentes, conforme já dito e já exaustivo nesse momento, respeitam apenas a idade máxima no caso dos filhos e irmãos não emancipados e não inválidos até 21 anos. Espero ter esclarecido as dúvidas ou seus questionamentos acerca de dependentes. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireita arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br